E aí galera, beleza? Bom galera, esse quadro aqui que eu instalei ele está com um vídeo no canal nós colocamos esse conduíte está preso aqui ali ficou como se fosse uma caixa de passagem para vocês ver o trabalho que a gente está fazendo é... conduíte, uma instalação conduíte que vai ser para a TV eu já coloquei o cabo coxel aqui vai vir o da rua vai vir por aqui e esse aqui que vai alimentar essa TV aqui e vai alimentar os outros pontos de TV também do outro lado e aí o que nós fizemos? colocamos duas conduíte ali para cá para distribuir para essa área aqui ele tem uma caixa de luz ele tem outra aqui tem outra aqui já vai desfazer fica com outra aqui o interruptor vai ficar aqui essa área aqui vai ser a sala aqui fica um sofá aqui tem TV aqui tem outra caixa de luz aqui já é a parte da cozinha tem duas caixas de luz pedi para o botaponte de TV aqui também a gente colocou colocamos aqui três convites se comunica aquela parte lá vem por aqui a gente não está fazendo tudo por baixo tem uma dica aí para vocês porque aonde a casa é antiga que alimenta aqui esse esse conduitzinho fino ainda vai suportar toda parte de cabo dos fios como passar aqui aí aqui esse aqui está jogando lá para o quarto que é da TV quarto de TV esse aqui é o da sala ele vem por ali vem fazendo tudo pelo chão aqui é o quarto esse ponto aqui também é para TV um desses conduites vai servir para o banheiro passar os fios do banheiro tudo por aqui um deles e o outro para TV aqui que vai fazer a parte elétrica que eu tenho que distribuir aqui vou colocar o interruptor do banheiro infelizmente vai ter que ser selado passamos tudo pelo chão também vai distribuí-lo naquela caixa ali para cá tem essa caixa aqui também que vai ser tomada e isso aí vai ser o par posicionado vou botar esse fio aqui então galera tem um vídeo mostrando aí como a gente chumba que eu gosto de chumbá-lo com gesso que eu prendo ela eu consigo passar facilmente os conduites beleza galera e e e acho que essa é a dica aí né para vocês que vão fazer se não tiver como passar muito fio por cima que as vezes o conduite é fino igual eu mostrei ali a ideal é passar passar por baixo e aqui também a gente vai fazer obra né a gente vai trocar esse piso aqui então a gente pode cortar aqui sem problema nenhum valeu galera essa é uma dica aí se você gostaria de ter esse celular aqui se inscreva no canal ajuda a gente a divulgar mais vídeos aí valeu galera um abraço aí fio com Deus